Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Você é linda demais É perfeita aos olhos do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Princesa linda demais Princesa linda demais Princesa linda demais Princesa linda demais Aos olhos do Pai Amada do Pai Amada do Pai Amada do Pai Dona da minha vida Dona da minha vida Você se foi Livrou meu calor Você se foi Mas não me levou Lua, lua de encanto Força, pra quem eu canto Ela levou minha magia Mas ela é a minha alegria Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de condão Tocando meu coração Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando não quero mais acordar Minha história linda é meu conto de amor Algo que me diz que essa paixão não é em vão Os meus sentimentos é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de condão Tocando meu coração Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando não quero mais acordar Minha história linda é meu conto de amor Algo que me diz que essa paixão não é em vão Os meus sentimentos é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Algo que me diz que essa paixão não é em vão Os meus sentimentos é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Minha fada do amor Nada pode nos faltar Quando a esperança refletir em cada olhar A luz do sol, do mar, do céu na imensidão Da estrela, da estrela Agora não podemos desistir Caminhos para a luz onde se abrir Somos os chamados filhos do Senhor Nas estrelas Senhor Nas estrelas Nada vai nos apagar Cada um de nós já traz um seu olhar A beleza, a certeza de um novo amanhecer São os filhos do Senhor Renascendo Das estrelas Ressurgindo Do Senhor Das estrelas O grande sol Reflete a paz No universo Toda vida se refaz Não há dor Não há dor Que não acabe Se transformando Em luz Dos corações Que são filhos Do Senhor Das estrelas Filhos da luz Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Das estrelas Que são filhos Entrevamos Do Senhor Do Senhor No céu Do Senhor Do Senhor Se transformando em luz Nos corações Que são filhos Do Senhor Das estrelas Filhos da luz Do Senhor Das estrelas Estrelas Somos estrelas Estrelas Somos estrelas Somos estrelas Somos estrelas Somos estrelas Somos estrelas Obrigado.